Então, eu comprei esse tablet aqui com garantia estendida. Quando eu comprei ele aqui, vocês falaram pra mim que se ele desse problema depois da garantia, era só eu vir aqui que vocês me davam um novo. Ele deu problema, não tá mais funcionando, então eu quero um novo. Então, senhor, é que não funciona assim. A garantia estendida é uma espécie de seguro. Quando o senhor contratou a garantia estendida, o senhor teve a pólice e assinou a pólice no final. E aí o senhor tem uma cópia, inclusive, da pólice pra ver o que cobre e o que não cobre o seguro. E no caso do produto parar de funcionar depois que acaba a garantia, o seguro, a garantia estendida, não cobre. Então, mas pera aí, na época ninguém me falou que garantia estendida era um seguro, que tinha uma pólice. Vocês até fizeram assinar um negócio, mas não me deram cópia, não fizeram nada. Simplesmente vocês me venderam a garantia estendida. Agora eu quero um novo produto. É, senhor, infelizmente a garantia estendida é assim. Ela não cobre diversas e diversas coisas. Não é tudo que a garantia estendida vai cobrir. O senhor precisa, quando faz a garantia estendida, olhar na pólice o que é coberto e o que não. Eu, particularmente, não aconselho ninguém a fazer garantia estendida. Se for fazer, lê bem a pólice pra saber o que que tá contratando. Ah, sim, entendi. Bom, então eu vou ter que resolver isso daí do meu jeito. Bom, senhor, eu espero que a maneira do senhor seja a judicial. Bom, então eu vou ter que resolver isso daí do senhor.